Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Princesa O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo É só você ir lá no seu navegador que você já vai ser direcionado com essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples ok? É só vocês verem aqui mais abaixo pessoal em emissão de cestidão negativo de débito, CND Mais abaixo você informa o CNPJ que você quer estar utilizando, o %F-CNPJ Informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E finalidade você seleciona cestidão de débito aqui e pronto Agora é só você clicar em continuar e aguja um pouco bem até que seu documento seja impresso Pronto pessoal, documento é impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Princesa Muito obrigado pela sua atenção